A crise que se instalou no Brasil, ela pegou o Estado do Ceará. A dívida do Estado do Ceará cresceu 56%. Nós vimos um crescimento da arrecadação do Estado. O Plano Estadual de Cultura, até agora, não foi votado. Vai garantir o compromisso do governador de que 1,5% do orçamento seja destinado à cultura. Seis ataques a transportes coletivos no município de Fortaleza. Ele honrou até agora todos os seus compromissos com a Polícia Militar. Olá, sejam bem-vindos ao Opinião em Debate. O programa desta semana vai destacar temas como a tramitação do Plano Estadual de Cultura, Segurança Pública e a Crise Econômica. Assuntos pautados em pronunciamentos. Vamos começar falando das finanças do governo do Estado. O tema surgiu após a visita do secretário da Fazenda à Assembleia. Mauro Filho apresentou o relatório das metas fiscais do último quadrimestre de 2015. A presença do secretário movimentou debates sobre arrecadação e despesas. Veja os debates. Claramente mostrando, deputada Silvana, que o Ceará é uma ilha no paraíso. O Ceará é uma ilha que se destaca do restante do país, porque vive uma época de bonança na coisa pública, nos recursos públicos. É um Estado que iniciou o ano já com caixa folgada de aproximadamente 1,4 bilhão de reais. E que, sobretudo, deputada Silvana, o relatório do último quadrimestre do ano passado, que retrata já a consolidação de todo o ano de 2015, mostrou duas coisas mais importantes. Uma, que a arrecadação no Estado do Ceará em 2015 cresceu. A arrecadação nominal cresceu, mesmo em um ano em que se pregou uma dificuldade, uma necessidade. E, nesse mesmo ano, o Estado também pregou que estava enxugando uma parte da máquina pública, apesar de não realizar o que chegou a anunciar, pelo menos a totalidade do que anunciou. E aí nós temos duas situações. Ainda no ano passado, nós assistimos por diversas vezes, inclusive uma delas no plenário dessa casa, um secretário de uma grande pasta do Estado, dizer que não conseguia fazer o que havia planejado, o que o Ceará Pacífico planejou, o que a meta da Secretaria de Segurança planejou, em função da falta de recursos. Não foi um discurso de fartura, não foi um discurso de bonança, não foi um discurso de dizer que o Estado do Ceará está excelentemente, que está muito bem. Eu não vi isso. Eu vi um discurso ponderado, eu vi um discurso equilibrado, eu vi um discurso onde o secretário colocou que o Estado tem pago a sua, tem paga a dívida, tem paga a sua dívida, tem amortizado a sua dívida, isso fazendo com que o Estado, faça com que o Estado tenha mais crédito junto às instituições financeiras. Eu vi um discurso onde ele disse que o pagamento do custeio do Estado está relativamente equilibrado. Eu vi um discurso onde... Ele estranhou isso, deputado. Não, quando a V. Exª colocou, de uma certa forma, que o discurso teria que ser... Existiria que arrecadou e diminuiu despesas, inclusive, que foi responsável, talvez, pelo caixa. Porque essas são medidas que devem ser permanentes. Claro, de qualquer gestor. E agora, nós tivemos, como a V. Exª colocou, nós tivemos um crescimento ano passado, nominalmente, nós tivemos um crescimento da arrecadação do Estado. Mas, se nós pegarmos, não existe um crescimento real, como a V. Exª deve ter colocado. Ou seja, a arrecadação dos impostos, CMS e IPVA, especialmente, foram menores do que a inflação. Portanto, por mais que tenha havido um crescimento nominal, esse crescimento nominal não atingiu a inflação. Não é compreensível que os funcionários entendam não ter reajuste, se tudo, inclusive, o imposto e o dia a dia da gente, você não consegue acompanhar. Então, eu quero me associar, V. Exª, e já peço, V. Exª, se puder ficar, que eu sou a próxima, nós vamos falar sobre a nossa estrada do Tauá e também a estrada de Flamengo, que eu gostaria muito de ter a força do nosso líder do PMDB, na nossa fala, a fim de clamar por essa população, que realmente precisa ver os seus impostos transformados em utilidade pública, realmente para todos. O governo pode distorcer as prioridades, que é uma das preocupações nossas. Está investindo muito, mas está investindo certo? Cadê os nossos R$ 650 milhões que foram investidos na refinaria? Cadê os nossos R$ 120 milhões que estão no aquário parado? E o governo disse que até novembro, de pé junto, estaria resolvido. Nós estamos em março. Cadê o empréstimo do aquário? Não veio. E os R$ 120 milhões estão dormindo lá. As toneladoras. Foi gasto R$ 128 milhões. Está lá, parado. O governo do Estado até agora não anunciou oficialmente quanto gastou para a refinaria. Todos os Estados já anunciaram. Então, nós fizemos algumas apostas estratégicas que elas não se confirmaram. E agora estamos diante de uma crise financeira, de uma crise que se avizinha, onde em um ano, deputado Aldic, em um ano, a dívida do Estado do Ceará cresceu 56%. Em um ano, cresceu 56%. A dívida. Agora, sabe quanto é que cresceu a despesa de juros? Juros. Cresceu 40%. Quando a V. Exª fala que a dívida do Estado cresceu 56%, V. Exª esquece também que foi devido à alta do dólar. Nós não podemos desconsiderar. Então, foi um fato que fugiu ao Estado do Ceará. É óbvio que o Estado também fez emprestas para investir no Estado do Ceará. Se o Estado não faz investimento, o Estado hoje está contribuindo com o emprego através dos investimentos que ele faz. A crise seria maior em termos de Estado do Ceará. Quando a V. Exª fala em termos de reajuste dos servidores públicos, o governo está sim preocupado com o reajuste dos servidores públicos. É tanto que ele tem recebido representação dos servidores públicos e tem discutido. O que foi que o governo pediu para que, se no início de abril, a gente tome uma posição, tendo em vista o cenário econômico que nós estamos vivendo e como comportou a economia do Estado e a receita dos Estados nos últimos três meses. Mas o Estado, em nenhum momento, disse que iria dar reajuste dos servidores. E gostaria de lembrar a V. Exª. Hoje, os servidores públicos, nós somos servidores públicos, reclamamos pela perda salarial que vem em torno de 57%. Mas essas perdas salariais não foram no governo Camilo, foram do passado. Foi do passado que, nos oito anos de taxa de eleição, os servidores do Estado tiveram perda de salário em março de 60%. As finanças públicas levaram à tona outro tema, crise econômica. Segundo a oposição, o cenário atual repercute diretamente nos cofres do Estado. A crise que se instalou no Brasil, ela pegou o Estado do Ceará. Hoje, nós temos o orgulho de ser um Estado que teve os últimos governos, os últimos governos tiveram a responsabilidade com as contas públicas, mas nós somos um Estado em dificuldade, com muita dificuldade. Há um aperto grande, deputado Agenor. O Estado do Ceará, que dormia com um bilhão, com dois bilhões, que chegava a se jactar do seu caixa, é um Estado hoje que tem uma poupança que dá para pagar 15 dias da folha. Esse é o dinheiro que o Estado do Ceará tem. E vimos também o nosso secretário da Fazenda dizer que vai procurar fazer o empréstimo para que esse empréstimo não atenda a nenhuma finalidade de investimento. Esse empréstimo sirva para cobrir outros empréstimos e o Estado ter mais prazo. Fazer uma operação de crédito onde ele vai captar dinheiro externo, porque as taxas de juros externas são bem mais baixas, para que ele possa cumprir as obrigações do Estado no curto prazo e ganhar a carência e mais tempo. A questão econômica do nosso país é muito preocupante e é do nosso Estado. E quem hoje teve a oportunidade de ler o jornal Diário do Nordeste, com certeza se propôs muito mais ainda. quando viu que o Estado do Ceará vai pagar, em virtude do aumento do dólar, mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E aí, essa casa sendo presidida pelo deputado Roberto, que eu tenho uma grande estima por ele, e uma grande admiração como gestor público, que foi com certeza o maior prefeito da história de Itarema, um dos maiores do Ceará e do Brasil. Mas eu fico a pensar, deputado Roberto, deputado Evandro, deputado Roberto Mesquita, com muita preocupação, o que nós votamos aqui no ano passado, é um empréstimo de quase 1 bilhão de reais, meio bilhão de reais em dólares. Então, esse empréstimo que foi aprovado nessa casa, não teve o meu voto, fui contra, mas que nos causa uma preocupação maior ainda, quando a gente vê no Diário do Nordeste de hoje, que nós, cearenses, vamos pagar uma conta de 1 bilhão e 600 milhões, só com a variação do dólar. Nós temos uma retração econômica em todo o país, nós temos queda de repasses constitucionais, nós temos uma economia que está realmente em frangalhos, e que tem repercussões nos Estados, e isso é uma cadeia. Nós, nós que somos aqui deputados, que estamos cansados de receber diariamente os prefeitos, os prefeitos, prefeitos de importantes municípios do nosso Estado, todos eles, a míngua, todos eles chorando, todos eles praticamente dizendo que não estão mais aguentando. E nessa perspectiva, como um cenário completamente desfavorável, não poderia ser outro o discurso que não o da ponderação, que não o do equilíbrio, que não o de aguardar os impactos de algumas ações que o governo do Estado tomou no passado recente, para que você possa vislumbrar um futuro com um cenário melhor. Veja a seguir, pela terceira semana consecutiva, o tema Segurança Pública Pauta Debates. É daqui a pouco. Com o desemprego crescente, muita gente sonha em abrir um negócio. Só que para isso você vai precisar ir na prefeitura, no cartório, na junta comercial e tantos outros órgãos públicos. UFA são até 174 dias para estar regularizado. O Ceará representa 4% da população brasileira e apenas 2% do PIB nacional. Isso perpetua desigualdade e dificuldades econômicas às famílias. Feliz-se ao PSL. As notícias veiculadas pela imprensa sobre violência fizeram parte dos pronunciamentos dos deputados de oposição. Os parlamentares da base aliada pontuaram as ações de enfrentamento no cenário atual. Seis ataques a transportes coletivos no município de Fortaleza. Seis ataques. Quatro ônibus foram incendiados. Uma van de transporte alternativo também foi atacada e foi danificada e apenas um dos ataques foi impedido por uma ação de profissionais de segurança. Até parabenizar aqui a guarda municipal de Fortaleza que mesmo sem armamento, mesmo sem uma estrutura adequada para agir em relação ao policiamento, conseguiu evitar um ataque a um desses transportes coletivos. Queria registrar também que ontem a imprensa noticiava que a vice-governadora Isolda Sela lamentava pela questão dos recursos necessários a colocar em prática o famoso pacto Ceará-Pacífico que é o projeto, o plano que o governo do Estado criou para tentar diminuir a violência. A ordem geralmente vem de dentro dos presídios. E se está entrando o celular dentro do presídio a culpa é do Estado. Se de dentro do presídio estão comandando o crime organizado, deputado Moisés, a culpa é do Estado porque o Estado é que é responsável pela questão dos presídios e do sistema penitenciário do Estado Ceará. Então eu queria cobrar mais uma vez do secretário de segurança e do governador uma atitude genética em relação a essas facções criminosas. A PGE já está concluindo uma peça e vossa excelência sabe disso para a reestruturação da polícia civil. Nós reconhecemos que o efetivo realmente é escasso. Nós precisamos de uma polícia que possa investigar e elucidar todos os fatos seja de assassinato de policial seja de assassinato de pai de família ou qualquer outro crime. Agora, nós temos que reconhecer todo o esforço e aquilo que o senhor governador diz que vai fazer ele está comprovando que faz. Nós não podemos deixar isso em dúvida porque ele honrou até agora todos os seus compromissos com a polícia militar. E dizer que para a polícia civil já está em formação 204 delegados 366 inscrivães e 259 inspetores. E isso é fortalecimento da polícia investigativa que é fundamental no corpo de segurança do Estado. No município de Crateus na região do Inhamuns o governo do Ceará lançou duas novas companhias do novo batalhão de divisas. A terceira companhia fica em Crateus já a quarta companhia está baseada em Chaval. Ainda também há um ponto de apoio em Tianguá no quilômetro 2 da CE-187. Ao todo são 87 policiais e 7 viaturas que deram início às atividades beneficiando 16 municípios diretamente. A função dos destacamentos é proteger a divisa do Ceará com os estados vizinhos. Piauí Rio Grande do Norte Pernambuco enfim devido a grande extensão da divisa com o Piauí três companhias atuarão na área. A próxima a ser lançada será sediada em Parambu que será a sexta companhia. A terceira e última fase de implantação do batalhão de divisas acontecerá com a criação da quinta companhia sediada em Ipalmirim na divisa com Paraíba e a sexta companhia sediada em Parambu na divisa com Piauí. Portanto essa é mais uma ação do governo do estado do Ceará fazendo parte do pacto do Ceará passivo que é o programa em defesa da vida. Isso aí tudo isso sendo um rol de ações que o governo do estado do Ceará tem feito desde o dia primeiro de janeiro de 2015 quando o governador Camilo Santana assumiu a gestão assumiu o governo do estado do Ceará. Mas vossa excelência traz dados concretos que mostra indubitavelmente como o governo do estado tem feito um esforço continuado para minimizar para diminuir a insegurança a criminalidade do nosso estado deputado eu queria aqui destacar vossa excelência já colocou com muita propriedade mas eu queria destacar algumas ações que o governo do estado com todas as dificuldades porque atravessa o nosso país em relação a dificuldade econômica a dificuldade política mas o governo do estado tem sido o estado do Brasil que mais tem se preocupado e mais tem investido na questão da segurança pública queria aqui destacar na fala de vossa excelência a questão da lei Camilo que promoveu mais de 8 mil policiais dando uma nova motivação uma nova oxigenação um novo ânimo à tropa da polícia militar do estado do Ceará isso foi um momento histórico em que corrigiu distorções históricas e que realmente esse resultado nós não podemos esperar da noite da noite para o dia essas políticas que tem adotado o governo Camilo Santana nós só podemos esperar na área de segurança pública não precisa ser especialista perito para saber que os resultados vêm a médio e longo prazo a tramitação do plano estadual de cultura também fez parte das discussões na casa qual é a necessidade de um plano de cultura e por que investir em cultura na sociedade cearense as pessoas podem achar as mais desavisadas que isso inclusive seria um requinte numa sociedade com tantos problemas a cultura é tão importante quanto o alimento o alimento do corpo o pão a água as condições de habitabilidade são direitos básicos assim como também é a cultura que dá sentido à vida que dá sentido ao viver que permite que a gente tenha acesso à memória à história no dia 10 de março de 2015 prestem bem atenção 10 de março de 2015 eu estava aqui à tarde nesse plenário convidado que fui assim como outros deputados pelo então secretário de cultura para recepcionarmos aqui o ministro Juca Ferreira o ministro naquele momento ele veio proferir uma conferência e naquele momento recebeu das mãos do secretário de cultura Guilherme o plano estadual de cultura 10 de março de 2015 portanto há um ano atrás nesse ínterim o plano entregue ao ministro foi enviado a esta casa até agora não foi votado foi feito um debate importante aqui e eu acredito que agora por esses dias a gente deve estar trazendo aqui essa discussão para o plenário da casa já foi inclusive discutida algumas emendas de vossa excelência mas o fundamental é que o novo secretário que assume o Fabiano Piuba ele já era o secretário adjunto então não há descontinuidade o atual secretário já fez inclusive reuniões com servidores para que já estão trabalhando para alcançar as metas de governo então eu acho que tanto gestor anterior como atual são gestores que tem um compromisso com a política de cultura e cabe a nós aqui em breve estar discutindo e votando esse importante plano estadual de cultura o projeto foi protocolado no dia 7 de julho e ele tramita inicialmente na comissão em constituição e justiça onde foi analisado votado e aprovado e ele foi remetido para três comissões reunidas comissão de cultura e esporte comissão de trabalho administração e serviço público e comissão de orçamento finanças e tributação onde naquele momento fui designado como relator o plano tem diversas emendas inclusive emendas muito importantes do deputado renato tem emendas nossas tem emendas do dobro deputado david duran ao plano de cultura quero dizer inclusive deputado renato que a nossa posição sobre a vossa excelência o nosso parecer é favorável a todas elas lhe agradeço muito quando possível me dê uma parte absolutamente a todas vossa excelência sugere o que você falou pela manhã de que o plano de cultura esteja atento a economia solidária de que o plano de cultura esteja atento a uma formação na área de direitos humanos e evidentemente nós seremos favoráveis a essas emendas nós também apresentamos emenda primeiro para garantir o compromisso do governador de que o e meio por cento do orçamento seja destinado à cultura aí nós temos que fazer o debate e votar portanto eu queria nessa manhã esclarecer ao povo cearense que depois do nosso relatório nós estamos prontos há muito tempo para apresentar o relatório o opinião em debate fica por aqui e você pode participar do nosso programa através da central de atendimento anote o número é 0800 280 2887 o opinião em debate vai ao ar toda sexta-feira às 10 para as 9 da noite até o nosso próximo encontro e aí e aí e aí e aí